Os moradores da Baixada estão sentindo muito esse aumento da criminalidade. A gente sabe que sempre houve, como em qualquer outra região de Rio de Janeiro, mas as coisas estão se agravando cada dia mais e a gente vê um crescimento ainda maior pós-UPP. Isso é o que o senhor consegue enxergar? É isso que os números mostram. Não à toa que, por exemplo, não tem diretamente ligado ao tráfico, por exemplo, como de veículo. A cidade de Janeiro até o finalzinho da década de 2000 é que liderava esse tipo de perfil de crime. Agora não, o que a gente chama de efeito colateral do território controlado pelo crime. Como aqui na Baixada, às vezes, não se mantém economicamente, esses grupos têm ido para fora das comunidades e tem que atar esse tipo de crime. Então, por exemplo, tem situações aqui em que eles vão roubar um carro, que é um valor comercial de 20 mil reais, vamos dizer, com dois fuzis que no paralelo custam aí 50 mil reais. Se eles perderem, eles perdem a vida. Quer dizer, a economicidade do crime ainda está até batendo. Então, essa preocupação nossa é exatamente isso, esse perfil de mudança, porque não foi pensado uma política pública de segurança para a Baixada Fluminense. E isso tende a agravar, porque não há previsão de aumento do efetivo, devido às condições econômicas do Estado. Cada vez mais os policiais estão trabalhando em situações precárias. Cada vez mais você tem altos de resistência. Os números também de policiais que são alvejados na Baixada, são muitas vezes, como o caso do Nian, do caso do Bruno, dois policiais que foram mortos por traficantes aqui em territórios controlados. Isso tende a aumentar. Ou seja, se não houver uma ação do Estado aliada às prefeituras também, que assumam a sua responsabilidade na gestão da segurança pública, não simplesmente botando monitoramento ou simplesmente querendo armar guarda. Tem que ter um outro olhar sobre segurança pública, a desconstrução da violência desde os jovens, desde cedo. Se não houver uma política multissetorial, nós vamos ter uma Baixada extremamente violenta, talvez mais violenta do que na década de 80, que foi o pior momento da Baixada Fluminense, se você observar os números, que tinha a ampla atuação de grupos extremos. A gente vê aí que tem crimes que antes não aconteciam na Baixada, como um desse senhor que teve a casa invadida por quatro homens, ele foi torturado na frente de dois filhos, ou seja, na frente de duas crianças. Ou seja, são crimes que a gente não ouvia falar aqui, né? Invasão a domicílio, agrediu um pai na frente de duas crianças. É, a gente reafirmando, isso tem a ver com a mudança do perfil de quem controla o território aliado ao narcotráfico. Tem uma garotada nova, muito mais brutalizada, em que para se fazer visível, ela se torna cada vez mais violenta para poder influenciar tantos adversários quanto a própria polícia. Então, comete crimes, às vezes, bárbaros e completamente banais. Então, isso reafirmando, é a falta de planejamento do Estado, da Prefeitura, de pensar políticas de prevenção da violência. Não adianta também você pegar e simplesmente dobrar os efetivos daqui. Ajudaria muito, porque os efetivos daqui são tristes. Vejo colegas, às vezes, do Jésio Batalhão, do Jésimo Quarto, cortando dobrado para poder cumprir as várias situações muito graves, mas também de conflito, tem pessoas que são comuns, também que aumentaram, isso é um dado que não é um estudo, você tem cada vez mais aquela coisa, um baile acontecendo em certo local, aquilo ali gera um conflito, aí a polícia é acionada. Tudo isso reafirmando que é pelo fortalecimento do controle territorial na contração da natureza feminista. Obrigado.